E aí, está preparada? Ai mãe, eu vou ter um troço de tanta ansiedade, eu quero ver logo qual é a surpresa que tem no meu quarto! Calma, Agatha, é que não foi tão fácil assim de ajeitar as coisas, mas venha, venha, eu tenho certeza que você vai gostar! Ai, vamos lá, maninha, vamos ver! Tcharam! Ai, eu não acredito, é a penteadeira dos meus sonhos, mamãe, ai, dia, muito, você é a melhor mãe do mundo! Eu sabia que você queria muito essa penteadeira, filha! Nossa, que linda, maninha! Mas, mamãe, está faltando uma cadeira aqui, onde eu vou sentar para eu poder se maquiar junto com ela? Querida, essa penteadeira não é para você, é para sua irmã, Agatha! Então, filhinha, gostou das coisas que tem aí? Ai, eu amei, mamãe, olha só, todos os produtos de skin care que tem aqui são todos importados lá de Berry Avenue, ai, nossa! Que lindos! Puxa, mas é que eu também queria uma penteadeira com maquiagem, mamãe! Ai, Elisa, para de ser boba! Por que a mamãe ia colocar uma penteadeira para você no meu quarto? A sua provavelmente está no seu quarto! É claro, filha, você acha que eu ia esquecer de você? Eu comprei uma penteadeira para você também! Ai, vamos lá, irmã, vamos lá ver! Uau! É sério, então vamos, maninha, vamos lá ver que eu estou ansiosa para ver a minha penteadeira também! Deve ser tão linda quanto a sua! Ai, espero que sim! Ué, mas cadê? Hã? Mas essa é minha penteadeira! Hã? Essa é sua penteadeira! E aí, você gostou da penteadeira, Elisa? Olha só, mamãe! Ai, mamãe, está mais do que suficiente para ela! Para que ela quer uma penteadeira tão bem como a minha? Mas mãe, isso aqui não é nem uma penteadeira! A senhora comprou alguns produtos e colocou aqui do lado da minha cama! O que para você é o suficiente, não é, Elisa? Você nem usa essas coisas igual a sua irmã para que você quer uma penteadeira do tamanho da dela! Ai, Elisa, pelo que eu estou vendo aqui, são todos produtos de terceira linha! Mamãe, você é demais! Poxa, mamãe, eu estou cansada da senhora! Eu só preferi a Agatha! Olha só, olha o tamanho do quarto dela! Ela tem o maior quarto da casa! E agora ela tem também uma penteadeira dessas e eu não! Não, isso não é justo! Belize, cheguei! Ah, o seu pai chegou! Eu vou lá falar com ele! Eu não vou nem ligar para o que você está falando, viu, querida? E acho melhor você aceitar a situação! Eu, hein? Que menina invejosa! Ai, Elisa, para de ser mal agradecida! Cavaldado, não se olha os dentes! Ah, sua folgada! Eu não acredito, viu? Olha só o tamanho do meu quarto! Super pequeno! O menor quarto de todos! Isso porque eu ainda tenho um quarto, né? Porque quase eu fico sem! E agora a mamãe só compra as coisas para minha irmã! Isso não é justo! Querida, o que tem para comer? Mas o que é isso? Ah, é a fatura do cartão de crédito! Mas o que é isso? 900 Robux? Meu Deus do céu! Mas que fatura é essa? Deixa eu ver aqui! Maquiagem, dermocosmético, protetor solar, cílios, posti... Mas o que significa isso? Denise! Denise! Mas eu não acredito! Desse jeito eu vou ter que arrumar mais dois empregos para pagar essas contas! O que foi, Edu? Por que você está gritando? Eu posso saber! Denise, olha só! 900 Robux na fatura do cartão! O que significa isso, mulher? Ah, significa que eu comprei uma penteadeira simples para a nossa filha Agatha! Porque ela estava precisando! Simples? Penteadeira simples? Eu não acredito! Tem tantas penteadeiras custando aí 20 Robux! Você compra uma de 900, mulher! Nós não somos ricos, não! Ah, para com isso! Vai, para de ficar reclamando! Ela estava precisando muito! Você sabe muito bem que a nossa filha, ela é muito vaidosa! Ela queria as maquiagens dela e não estava! Sabe o que ela estava fazendo? Estava colocando as maquiagens dela em caixas de sapato! Você acredita? Ah, meu Deus do céu! Eu não acredito! É nisso! Eu vou ter que pagar! Isso é absurdo! Novamente! Eu não chego mês passado! Eu não chego mês passado! Para de reclamar! Para de reclamar! Faz parte! Ter filha bonita é isso, viu? Ela é muito bonita! E quando a pessoa é bonita, a pessoa tem que ter os produtos para se cuidar, entendeu? Para manter! Eu não entendo nada! Você é bonita e não tem nem onde morar! Porque desse jeito nós vamos acabar perdendo a casa! Mentira! Agatha! Que você conseguiu comprar aquela penteadeira que está vendendo na loja de imóveis maravilhosa! Ai sim! Era a última que tinha! Ai, minha mãe faz tudo o que eu quero! Também não é com qualquer coisa que eu posso manter os meus cabelos, né? E essa é a minha pele de bebê! Ai, amiga! Meu Deus! Você é muito linda! Você realmente deve gastar fortunas no mês para cuidar desse cabelo! Ai, ele é tão lindo! Tão comprido! Maravilhoso! Ai, amiga! Vamos parar! Vai! Porque senão esse teu olho gordo aí vai fazer com que meus cabelos caírem! Ai, me fala! Vai! Me fala qual que é o produto que você usa! Porque eu não consigo deixar o meu cabelo crescer assim igual o seu! Ai, é o One Hair American Adventure! Ai, entendi! Deixa eu tocar nele! Ele é tão bonito! Deixa eu tocar nele! Não, 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 não! Por que não? Não pode tocar! Tira a mão, menina! Ah, tá bom! Sabão suja! Olha lá! Aquela ali não é sua irmã, Elisa! Ai, é ela mesmo! Ah, gata! Por que você não me esperou? Eu tive que vir andando para a escola e você veio de carro com o papai! Ah, eu ia ficar te esperando? Eu não posso ficar te esperando! Eu tenho mais o que fazer! Como conversar com as minhas amigas, por exemplo! Ah, mas você é muito folgada! E tenho certeza que você falou para o papai que eu não tinha aula hoje! Ah, então! Como eu estava falando com você, a gente tem que ir no cinema hoje! Abusada você, viu, garota? Eu não sei por que a minha irmã é desse jeito! Eu não sei quem ela puxou! Menina folgada parecida! André! Ah, o que foi, Elisa? Eu não fiz nada! Por que você está com raiva de mim? É você que é Doritos? Não, eu não estou com raiva de você, não! Mas eu estou com raiva, sim! Da minha irmã! Ai, puxa vida! O que foi que aquela fresca aprontou de novo, hein? Ai, sabe? Eu não acho nada justo! A mamãe fica preferindo ela em tudo! Eu já te falei, né? Que ela ficou com o melhor quarto! E ela também ganha mesada e eu não! E agora, pior de tudo! A minha mãe comprou uma penteadeira novinha muito bonita para ela e para mim, não! Ah, é... Sabe, a sua irmã, ela é muito bonita, né? E eu acho que ela precisa de uns cuidados para manter aquela beleza toda, né? Eu não acredito, André! Até você que é meu melhor amigo! Você está falando isso? Então quer dizer que eu sou feia? Não, não... Para você é feia? Não, imagina! É porque você tem uma beleza comum, sabe? Hã? Quer dizer, não foi isso que eu quis dizer... Eu não quero mais falar com você, tá? Você não é mais o meu amigo! Ai, puxa vida! Eu e minha boca grande! É... Espera aí! É... Espera aí! Ah, puxa vida! Eu sinto muito! Eu não sabia que seus pais tinham preferência por filhos! É, na verdade, não é os meus pais! É mais a minha mãe, sabe, amigo? Sempre foi assim! Desde que eu me lembre, ela sempre deu preferência para minha irmã, Agatha! Eu não sei porquê! Será que eu sou adotada? Ah, eu acho que não! Você é muito parecida com a sua mãe! É, na verdade, a sua irmã que não parece muito, sabe? Ela é muito bonita! Não, que sua mãe seja feia! É, eu sei disso! Eu sou muito parecida com a minha mãe! Na verdade, eu sou a Xerox dela! Mas, não sei, sabe? Eu já pensei de tudo! E eu não consigo entender! E não consigo ter uma explicação porquê a mamãe faz isso! Será que não é porque ela é a irmã mais velha? Igual eu não consigo... Ai, caba, até já tô indo! Me espera! Eu quero ir no shopping com você! Mas não fica assim, amiga! Ai! Ah, o quê? Ah, gata! Você está bem, irmã? Ai, que coisa! Eu não acredito! Só tinha que ser você e esse seu amigo bubalhão! Sai da minha frente! Ah, mas que doida! Tá vendo só, André? Ela que tropeçou em você tava no celular e coloca a culpa em você! Ai, meu Deus! Eu nem acredito! A menina mais bonita da escola esbarrou em mim! Ai, eu acho que eu não vou nem lavar mais o meu braço! Ah, fala sério, André! Fala sério! Ai, poxa vida! Ela tropeçou em você, colocou a culpa em você e você fica assim feito bobo ainda! Ai, a sua irmã é tão bonita! Ai, fala sério, André! Fala sério! Fica aí sozinho! Ai, me espera! Nós somos vizinhos! Eu te acompanho! Ô, mãe! Você viu a parte de cima do meu pijama rosa de cetim? Ah, sei! O pijama rosa de cetim caríssimo que você tem, não é, meu amor? Está no seu gavê! Eu lavei ele semana passada e coloquei lá! Ah, não! Não, senhora! Não está lá! Eu revirei todo o meu quarto e não encontrei, mamãe! Puxa vida! Eu queria me vestir hoje com ele! Não é esse, mamãe! É a parte de cima do meu pijama rosa! Ah, eu acho que é esse pijama que ela tá falando! Agatha! É esse aqui? Ah, mas é esse mesmo! Quem foi que mandou você mexer nas minhas coisas? Sabe muito bem que eu não gosto que você entre no meu quarto! Ai, é mesmo, mocinha? A sua irmã não gosta que peguem as roupas dela! Não, sabe o que é, gente? É que eu não consegui achar a parte de cima do meu pijama azul! E aí eu peguei esse emprestado! Você tem vários pijamas e você não vai achar ruim comigo, não é? Ah, vou achar sim! E olha só, não é pra usar as minhas coisas! Vamos, pode tirar! Mas eu não acredito! Por que você é tão ruim assim? Você tem vários pijamas que a mamãe compra pra você pijama todo mês! E eu só tenho um pijama! Eu só tenho um azul! Não custa nada você deixar eu dormir com ele uma noite só, não é verdade? Custa sim, não quero nem saber! Olha só, mamãe, pede pra ela tirar o meu pijama! Você não tá ouvindo, não? Elisa, tira agora o pijama da sua irmã! Você já tem o seu azul, que é suficiente! Você não precisa ficar usando as roupas da sua irmã! Mas mamãe, eu só tenho um! Só um! Por que a senhora compra vários pijamas pra ela e pra mim a senhora só comprou um? E outra tá velha! Eu já preciso trocar de pijama! Mas que malcriação é essa, mocinha? Você vai ficar de castigo, viu? Eu nunca mais vou comprar nada pra você! Isso que você tá falando é injusto! Eu compro maquiagem pra... pra Agatha! E eu compro também, de vez em quando, alguma coisinha pra você! Eu compro 10 blusas pra Agatha! E eu compro uma pra você! Eu compro 30 shorts pra Agatha! E eu compro 2 pra você! Que coisa é essa? Muito justo isso! Vamos, você não ouviu? Não, sua filhosa! Tira agora! Vocês não gostam de mim! Elisa! Volta aqui, menina! Ah, mamãe, deixa ela! Essa menina é muito manhosa! A senhora pode contar uma história pra mim? Ah, posso sim, meu amor! Vai, deixa ela! Você tá certa! Daqui a pouco ela entra pra casa! Qual história você quer ouvir? Eu não tenho ninguém! Quer dizer, eu acho que o meu amigo ainda gosta de mim! Ah, ele tá ali! André! 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 Ai! Droga! Vem aqui, rapidinho! Ai, tá bom! O que você estava fazendo? Estava escondido? Não, é que eu tô achando um filme de terror! Não, quer dizer, é que caiu aqui uma pipoca embaixo do sofá! Ah! Peraí, eu tô indo aí, já! Tá, tá, tá bom! Ai, droga! Ainda bem que você me salvou! Quer dizer, o que que tá acontecendo aí? André! É a minha irmã e a minha mãe! Eu não aguento mais! Eu tô pensando em fugir de casa! O que você acha? Ah, não, não! Olha só, eu acho que não é uma boa ideia! Não se deve fazer isso! Mas está acontecendo aquelas coisas de novo que você tava falando pra mim? Sim! Mas agora é pior! Você acredita que a minha irmã mandou eu tirar até o pijama que eu peguei dela emprestado? Ai, puxa vida! Sua irmã, ela não é nada legal, né? E olha, a minha irmã deve ter dentro do guarda-roupa dela uns 50 pijamas! E eu só tenho um! Ah, olha só! Hoje mais cedo, você estava me dizendo que parece que sua irmã esconde um segredo no quarto dela! Porque ela não deixa ninguém entrar depois das 10 da noite, não é mesmo? Ai, sei lá, sabe? Eu só queria entender o porquê que a minha mãe faz isso e porquê que a minha irmã é assim comigo! Então eu já pensei várias coisas! Eu não entendo porquê ela tranca aquela porta de noite e não deixa ninguém entrar! Ah, inclusive eu! Ela me deu a maior bronca porque eu peguei esse pijama no quarto dela à noite! Olha, eu tenho uma teoria! Eu acho que a sua irmã esconde um grande segredo no quarto! Será? Inclusive, por isso que ela é tão linda! Será que sua irmã é uma bruxa e está fazendo o feitiço para ficar a pessoa mais linda da escola? Ai, amigo, eu acho que você está assistindo muito filme de terror, não existe esse negócio de feitiço e de bruxa-mão! Ah, mas alguma coisa a sua irmã está escondendo e eu já tive uma ideia, porquê que a gente não faz como os detetives dos filmes e investiga? Quem sabe assim a gente não pode descobrir porquê a sua irmã é tão linda desse... Quer dizer, porquê sua irmã não deixa ninguém entrar no quarto dela? Tá bom, André, eu entendi! Mas como é que a gente iria fazer isso? Como é que a gente iria descobrir o porquê que ela faz isso, sendo que ela tranca aquele quarto e não deixa ninguém entrar? Ela só vai aparecer amanhã na hora de ir para a escola! Ah, peraí, olha só, não sai daqui, eu já volto, é rápido! Tá, tá, tá bom, tá bom! Eu espero que ele realmente tenha uma boa ideia! Já cheguei, falei pra você que era rápido! É isso? Ah, é porque nós somos detetives, né? Então a gente tem que estar bem equipados! Tá, e você acha também que eu preciso me trocar? Não, acho que você não precisa não, você é uma principiante! Tá, a gente vai fazer o que agora? Peraí, eu acho que estou ficando meio sufocado com essa máscara aqui! Pronto, eu acho que não precisa de máscara, né? É, vem aqui, eu tenho uma escada e a gente vai colocar a escada! Então a gente vai investigar o que sua irmã está escondendo! André, legal! A janela dela fica bem aqui, ó! É facinho de pegar uma escada e olhar, assim os outros cômodos da casa não vai conseguir enxergar da janela, entendeu? É isso mesmo! Então, vamos lá? Vamos! André, André, vai, pode vir! Ah, barra limpa? Sim, sim, tá todo mundo nos quartos já! Nossa, eu sempre quis fazer isso como um espião de verdade! Mas cuidado, você entendeu o que eu falei, né? O quarto dela fica aqui em cima, ó! Tá bom, a gente vai colocar então aqui a escada e vamos lá! Cuidado pra não cair na piscina, hein? Peraí, quem tem que tomar cuidado é você, você é desajeitado! Ah, tá bom, sou eu! Vai, sobe logo! Calma, tô subindo a minha cabeça! Anda, anda logo! Fica quieta, senão ela vai acordar! Aqui, vem, vem! Calma, calma! Ai, consegui! Olha lá, André, ela tá bem ali! Ah, tá bem! Ainda bem que eu trouxe um binóculo, assim não precisa a gente se aproximar! Tá, mas... Deixa eu ver aqui... E se fala baixo que ela não pode ouvir a gente de jeito nenhum, senão eu tô frita! Ah, tá bem! Nossa, olhando aqui pelo binóculo, dá pra ver ela de pertinho! Ela é mais linda do que pessoalmente! Vai ficar falando isso agora, hein? Ah, tá bom, desculpa! A gente veio aqui pra descobrir o segredo dela! Tá bom! E parece que ela tá se arrumando pra dormir, como se precisasse se arrumar! Ai, eu tô com medo, André! Se ela descobrir que eu tô espionando ela, ela vai me matar e a mamãe vai me deixar um ano de castigo! Ai, pronto! Já desembarassei aqui os fios! Agora eu acho que eu tenho que tirar essa maquiagem! Ainda bem que a mamãe compra os melhores removedores pra mim! Porque três quilos de base não é com qualquer removedor que eu conseguiria tirar! Hum, aqui... Se alguém na escola me ver sem maquiagem, ai a minha reputação vai embora! Puxa vida, minha nossa! O que foi? O que foi que você viu? A sua irmã acaba de tirar a maquiagem e ela não é assim tão bonita! Ela até parece com você! Como é que é? Não, não! Vamos continuar vendo, vai! Hum, engraçadinho! Ai, ai! Que soninho! Agora é só eu deitar na minha caminha! Que amanhã é um dia muito longo! Ai, que cabeça minha! Eu já estava até esquecendo! Eu preciso tirar isso aqui! Nossa, tá preso! Pronto, consegui! Agora sim eu posso dormir sossegada! O quê? Não acredito! Que barulho é esse? Hã? Elisa? Agatha! Mas o que você está fazendo aqui no meu quarto? Ah, 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 eu... Eu vim aqui porque... Ai, ai, meu Deus do céu! Eu não acredito! Você viu... Você viu que eu não sou assim tão bonita! Na verdade, eu sou feia! Não! Não! Você não é feia! Eu sou feia, sim! Não era pra você ter me visto sem as minhas maquiagens e sem a minha peruca! Mas, Agatha, por que você usava aquela peruca lá que não era o seu cabelo, hein, irmã? Você não está vendo? Eu sou horrível! Eu sou muito feia! Não! Você não é feia! Eu não sou feia! Eu sou horrível! Eu sou tenebrosa! Não! Peraí! Deixa eu entender! Você estava mentindo pra todo mundo! A mamãe sabe disso? Sabe, sim! Ela sabe que eu sou feia! E eu não queria mais sair de casa! Quando eu vi que você nasceu e era tão bonita, tinha uns cabelinhos longos desde pequenininha e esse rostinho lindo igual o da mamãe, aí eu fiquei traumatizada e eu precisei até fazer terapia! Meu Deus! Mas eu não sabia que era por causa disso! Eu perguntei se a mamãe sabia que você usava peruca e se escondia atrás de um monte de maquiagem! Não se ela sabia que você era feia porque você não é! Mas eu não tenho uns cabelos longos assim como o seu! E também eu tenho aqui uma marquinha no meu rosto! Ah, mas essa marquinha é muito linda! E sabe, eu sempre quis cortar o cabelo assim do tamanho do seu, mas eu nunca tive coragem! Mas depois de hoje eu vou cortar pra ficar igualzinho o seu! Ah, é verdade? Você tá falando sério? Sim! É claro que sim! Ai, irmã! Eu acho que eu devo desculpas a você! Me perdoa por estar te tratando tão mal assim, tá? Tá bom, tá bom! Não liga mais pra isso! Agora eu entendi os seus motivos, tá? Mas eu não quero mais que você fique se achando feia! E na verdade eu nem gostava daquela maquiagem que você usava! Ela é muito exagerada! Ai, nossa! Você não sabe o alívio que você me dá! Eu passava horas e horas fazendo aquela maquiagem! Mas chega disso! A partir de amanhã eu vou mostrar minha verdadeira identidade! É claro, irmãzinha! A gente tem que ser quem a gente é! Não tem que ficar de se esconder atrás de nada! É isso mesmo! Mamãe! Mamãe! Ei, você tem que me ajudar a sair daqui! Peraí! O que está acontecendo aqui? André! O que você está fazendo dentro da piscina nessa hora? Dona Denise! Está um pouquinho com calor, sabe? Eu acho que minha mãe está me chamando! André! Meu Deus do céu! Eu não entendi nada agora! Ah, mamãe! Agatha, você acredita que eu vi... Agatha! Mas você está sem a sua... A sua... Isso mesmo, mamãe! Eu estou sem aquela peruca e aquela maquiagem! A partir de hoje, eu vou ser quem eu sou de verdade! Vou parar de me esconder atrás de maquiagem! Sim, mãe! Ela me contou a verdade! Que ela faz terapia em tudo, achando que é feia, sendo que ela não é! Porque graças a mim, irmãozinha, agora eu me aceito como eu sou! Mas eu não estou nem acreditando no que eu estou vendo, filha! O quanto que eu falei para você que você também era bonita e você nunca acreditou em mim! Ah, mamãe! Ah, mas agora tudo já passou! Mas o que está acontecendo aqui? E quem é essa menina? É sua amiga, Elisa? Ai, papai! O senhor é tão engraçadinho! Sou eu! O quê? A Agatha? Sim, sim! É a Agatha, querido! E depois, com mais calma, eu vou te explicar tudinho o que estava acontecendo! Mas o que você fez? Você mudou de roupa? Você está mais bonita? Ah, papai! Ela não fez nada demais! Simplesmente ela tirou o que ela deveria tirar e agora ela é quem ela é de verdade! Puxa vida, eu não estou entendendo mais nada! Deve ser coisa de mulheres! Deixa eu voltar porque eu estou me dando sono! Eu e essas mulheres são muito complicadas! Olha, meninas! Eu estou muito feliz! E eu acho que eu também devo desculpar você, Elisa! Mamãe, não precisa se preocupar! Eu já entendi tudo e você só estava fazendo isso porque ela estava se sentindo feia! Ah, gente! Vamos esquecer tudo isso! E agora nós vamos viver uma nova vida! Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like e se inscreva no canal! É isso mesmo, gente! Tchau! Tchau, gente! Tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau!